Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Segurança Máxima. Muito obrigado pela sua audiência. Pedro Lima, ligado no Segurança Máxima todos os dias no bairro Flechal 2, em Cariacica. Minha gente, maus tratos contra animais é crime. Está previsto no artigo 32 da lei 9.605 de 1998. E aí, a Polícia Civil criou um núcleo de combate aos maus tratos a animais. E eu chamei para conversar sobre isso o delegado José Monteiro Júnior. Ele é superintendente de Polícia Especializada e esse núcleo está na sua área de comando. Muito obrigado pela sua visita ao Segurança Máxima, doutor Monteiro. Prazer é nosso. Por que a criação desse núcleo está dando muito a animais maltratados no Espírito Santo? Esse núcleo foi criado há uns seis anos atrás e fica dentro da Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente em função da demanda de denúncias de maltratos. E a partir daí, nós começamos a dar um tratamento diferenciado para acompanhar os casos de denúncia, até mesmo porque boa parte da parcela da população, às vezes, não conseguia entender, olhar que maus tratos, abuso ou abandono de animais era crime. E a partir daí, com as entidades ligadas aos direitos dos animais, acompanhando, a gente então começou a movimentar esse núcleo e hoje tem trazido um resultado satisfatório. Óbvio que o núcleo não atende a nossa demanda porque, na verdade, todo o Estado termina muitas vezes reclamando desta dificuldade, mas o núcleo é apenas um ponto de apoio logístico, porque, na verdade, nós temos uma delegacia em cada município. Podem procurar a delegacia. Ok, exatamente. Então, qualquer denúncia ou qualquer procedimento com relação a maus tratos de animais pode ser procurado em qualquer delegacia no interior do Estado ou na capital, não necessariamente no núcleo. Quando o senhor me disse da demanda, isso quer dizer que esse núcleo tem sido muito procurado? Tem. Na verdade, de uns dois anos para cá, houve uma demanda maior de denúncias. Eu acredito até, talvez, pela divulgação da mídia, pela informação, ou seja, as pessoas passaram a compreender que tratar o animal de forma não devida é crime. Os animais mais maltratados são os mais próximos do homem, né? Que é o cavalo e o cachorro, não é isso? É, na verdade, a legislação, ela protege todos os animais, desde silvestre, nativos, domesticados, mas, no dia a dia, o cachorro, o gato, o cavalo, principalmente o cavalo do dia a dia, nós temos visto aí na grande vitória. É um instrumento de trabalho, mas eles colocam peso acima da sua capacidade, ou seja, não alimenta direito, bate no animal. Então, nós temos visto aí coisas realmente abusivas e isto realmente é um problema muito sério, porque é crime. Por outro lado, também é um problema social, porque quem demanda esse tipo de serviço também, muitas vezes, não tem emprego e vive no dia a dia de catar lixo, areia, enfim. Que tipo de sanções os criminosos nessa área podem sofrer? A lei prevê de três meses a um ano de detenção, mais a multa. E se o animal vier a falecer, ele ainda aumenta a pena de um terço, de um sexto para um terço. Ou seja, é uma penalidade que traz problemas de ordem financeira e de ordem restritivas, que é a liberdade nem por um curto espaço de tempo. Doutor Monteiro, vou mudar um pouco de assunto, porque está na sua área as delegacias especializadas. Queria falar um pouco sobre sequestro, que reduziu um pouco no Espírito Santo, dada a eficiência lá da delegacia anti-sequestro. Mas como é que se trata desse crime? Agora mesmo uma senhora de 74 anos acabou de sofrer um tipo de sequestro relâmpago e a vítima foi lá pagar, que tipo de orientação o senhor dá? Olha, foi muito bom a sua pergunta, porque se a gente for falar da delegacia anti-sequestro, nós vamos ver que nos últimos 15 anos a delegacia tem praticamente 100% de soluções dos casos de sequestro. Então as pessoas que procuraram a delegacia para orientar ou para pedir soluções, a delegacia deu uma resposta positiva que foi praticamente 100%. Nesse caso específico, quando a pessoa solicita ou exige dinheiro para qualquer tipo de atividade ilegal, principalmente no caso de sequestro, a primeira coisa que a sociedade tem que fazer é procurar a polícia diretamente na delegacia anti-sequestro. Por quê? Nós podemos orientar qual é o procedimento que deve ser feito, porque o pagar não garante a segurança da vítima, não garante a segurança de quem vai levar o dinheiro. Enfim, nós já vimos casos que o sequestrador ficou com dinheiro e ainda, muitas vezes, a vítima ainda foi penalizada. E quando nós temos uma orientação de um profissional na área, então ela tem toda uma chance de a gente recuperar a pessoa que está de refém e principalmente não pagar o dinheiro que não é devido. Pagar muito fácil facilita o retorno do sequestrador. Isso. Casos que a pessoa pagou duas, três vezes e, no final, muitas vezes, o refém já estava morto ou, muitas vezes, nem existia este refém com ele. Pessoas que pagaram e achando que seus filhos estavam com ele, na verdade, seus filhos estavam em outros lugares. Até isso, no desespero, muitas vezes, a sociedade ou a vítima termina pagando de forma precipitada, que o ideal é não pagar nunca e sempre procurar a polícia. Quero aproveitar também a sua vida aqui como superintendente de polícia especializada para falar na Entorpecentes, que ainda é uma delegacia que a gente acha lá muito distante, em Novo Horizonte, mas que já não cabia ser uma divisão para ter uma amplitude maior no combate ao tráfico de drogas, que é sempre muito intenso? Olha, ela teria até um potencial para ter uma divisão. No entanto, hoje a DETEM, independente da localização, ela trabalha com núcleos e equipes que são responsáveis pela Grande Vitória. Policiais que são responsáveis por Vila Velha, Cariacica, Vitória, Serra e, em alguns casos, até o interior do Estado. Então, nós temos um efetivo lá, até razoável, e é uma delegacia que tem dado também grandes resultados, trabalha na surdina e, quando apresenta o resultado, é um resultado, muitas vezes, relevante, até porque eles não estão tirando de circulação apenas drogas ou entorpecentes, mas, principalmente, o pessoal que está traficando, ligado a homicídio, que termina não só prejudicando do ponto de vista da venda do entorpecento, mas, muitas vezes, tirando a vida de várias pessoas. E ela, de forma indireta, atua no tráfico e, de forma direta, atua no tráfico e, de forma indireta, ela termina nos ajudando muito na área de homicídio. Atendendo outras áreas. Doutor Monteiro, o nosso tempo se esvai. Então, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Segurança Máxima. É um prazer. Como eu disse, é nosso. Estamos à disposição. Eu sei que você sabe como participar, mas tem também aí quem não sabe. Então, preste atenção. É um prazer você participar aqui. A gente aceita sugestões, sugestão de pauta e até críticas. Veja aí. Basta enviar seu e-mail para pauta.com.br Curtir nossas páginas nas redes sociais facebook.com.com.br Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34345723 34345724 Viu como é simples participar? Olha, comunidade, nós estamos fechando o Segurança Máxima de hoje. Mas eu te aconselho a ficar ligado, se você quiser ficar bem informado, porque vem aí o Hora News. Eu vou, mas amanhã eu volto, se Deus quiser. Pitágoras disse o seguinte. A melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. Fiquem seguros. A melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus.